E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Lançaram os novos adesivos do Major! Finalmente! Vamos atualizar o CS aqui para ver isso, mano. Está lá, R$ 5,00 cada cápsula. E vamos dar uma olhada nelas, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Zai, uu! Calma aí que agora eu quero ver o do Don Cada. Ah, é aquilo que a gente já tinha previsto mesmo. Coisa linda. Nossa, esse daqui da Fúria ficou muito louco. Vazaram certinho os adesivos, velho. Vazaram certinho. Vamos adicionar uma grana. O que vocês acham da gente abrir? Eu tenho aqui, só que está em saldo pendente. Eu tenho 3K. Vamos adicionar aqui... R$ 2.000? Para nós abrirmos hoje de cápsula agora? Ficou dividido. Spirit, Face, Vitality, Nave, Mouse, VP, G2 e Complexity nos adesivos das lendas. Eternal Fire, Ence, Gamer Legion, Cloud9, Apex, Saw, Fúria e Heroic nos adesivos dos desafiantes. Mano, o bagulho é o seguinte, nós vamos abrir 20 cápsulas dessa. Vamos abrir 20 de cada. Acho que para esse vídeo de hoje, 20 de cada fica legal. Foda-se a Face, foda-se a... Eu quero... Não, não vou abrir esses caras aqui, não. Vou abrir mais da Imperial. Eu não quero nem saber. Inclusive, depois eu tenho que fazer o meu redondo, hein? Eu tenho quanto tempo para isso? Duas horas? Calma, logo depois disso a gente já tem que fazer o palpite. Caralho, duas horinhas só, mané. Inclusive, olha o redondo do pai. Grim, 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 grim. Ou seja, estou vivo. Apenas. Vamos lá, Clã. Vamos abrir essas cápsulas. Deu um monte. Vamos ver o que nós vai ganhar. O smartphone ripou? Ué. Ah, nem lasca. Do mal. Do mal. Do mal. O legal dessa cápsula aqui é que tem brasileiro pra caramba, né? Seria melhor ainda se a Fúria estivesse aqui também. Se a Fúria estivesse aqui também, seria melhor ainda. Saulo, mas tinha que ter acertado pelo menos 1-0-3. Não, tá falando aqui. Acerte 5 palpites da fase inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Acertei. Eles vão contabilizar meu grim, creio eu. É, ó. Pum, 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 pum. É porque... Na verdade era pra eu ter acertado 1-0-3, que eu tava de Ancal, mas eu coloquei a Gamer Legion porque eu achei que os deuses não iam deixar eles passarem de fase. E não deixaram! Não deixaram! E os deuses têm nome, tá? Os deuses têm nome. Vini! No Way! Decente! Henrique! Vini, No Way, Decente e Phelps! Os deuses têm nome não deixaram eles passarem de fase. Salve, Calvin! Será que vem um douradinho pra nós? Pra comemorar, clã? E o Zack, né? Que sacrificou o seu cabelo pela classificação da Imperial. Humilde. Paulinho, pula a animação. Ah, vamos... Daqui a pouco a gente faz animação rápida, mas por enquanto... Ó, Noizada! Chama, Noizada! Diego, D pro Brasileirinho. Lux. O da Pen já tava cinza, sim, desde o vazamento dos adesivos ou foi atualizado agora? Nossa, acabaram com o adesivo da Pen, pô. Tava tão legal aquele vermelho. Acabaram com o adesivo da Pen. Descente! Descente! Ah, eu nem queria o adesivo dourado desse cara mesmo. Eu nem queria o adesivo dourado desse cara mesmo. Pelpera! Se for pra pagar dourado, eu quero de BR, irmão. Eu quero de BR. Se pagar adesivo dourado de gringo, eu vou colar em P90. Eu não quero adesivo dourado de gringo. Eu vou colar na P90. Esses adesivos estão péssimos, ô, louco. Tá good demais, irmão. Melhores adesivos possíveis, irmão. É a logo do time. Embaixo, Copenhagen 24, PGL, Pumbumum, Caboce. Melhor possível. Desculpa, Flodera, Saulo, mas peguei o adesivo dourado. Toma logo, seca da Imperial. Não, não, não. Demongos, não. Ancal? Não! Eu curti muito os adesivos também, clã. Esse da COI tá bem bonito, né? Esse da COI tá bem bonito. Saulo, desculpa, Flodera, mas eu peguei o adesivo dourado do Nico em uma cápsula. Joga fora, irmão! Amassa o adesivo e joga fora! Bagulho é BR, porra de Nico! Tá lá, sabe o que você pode fazer? Cola na bicicleta! Sabe quando vem aqueles adesivos de brinde que você fala assim, porra, eu não vou colar em algum lugar da hora. Vou colar, sei lá, na porta da geladeira da minha mãe. Tá ligado? Agora, se é um bagulho que tu gosta, tu cola no seu PC. Tá ligado? Tu cola no seu PC. Esse do Nico aí cola ele na... Sei lá, cola no carro do vizinho. Vai que vai. Ancal dourado eu nem queria mesmo. Pode passar que eu não quero. Porra, achei diferente esse... Essas estrelinhas e lua nos adesivos holográficos. E não achei ruim. Achei legal. Achei legal. E essa cápsula aqui tem muito adesivo amarelo. Isso é true. Muito adesivo amarelo. Ah! Só agradece aí, velho! PGL que credenciou o Saulinho. O Saulinho vai estar no Major. É isso, PGL! Vou até colar ela aqui em alguma A aqui, ó. Vou colar. Aí, PGL, em homenagem. Em homenagem aí, ó. Credenciaram o Saulinho, tá lá. Colei você, PGL! BTS Saulo? Não, BTS... Não. Lindo. Lindo! Eu gostei dessas Lu, Estrela... E... Dá-lhe que dá-lhe. Eu não sei se vocês sabem da história, mas o Saulinho... Teve dois eventos que o Saulinho não conseguiu credencial pra ir cobrir o evento aí pra vocês. O Major do Rio... E o IEM no Rio. Os únicos dois campeonatos de CS desde 2019 que o Saulinho não conseguiu credencial pra cobrir foram os dois eventos no Rio. No Brasil. Os outros eventos todos a gente conseguiu na Europa e etc. Não, eles negaram a credencial porque falou que não tinha ingresso. Não tinha ingresso pra mim. Ah lá, velho. Eu fui e comprei o ingresso porque tinha pra vender. E tava presente lá do mesmo jeito. Bora, clã. Agora aqui a gente busca os da Fúria. Chantares? Snacks? Uh... Snacks? Uh... History? Tugagode, Tugagode. Tugagode. G2 vai. Perfeito! Uuuuuu... OUK! 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 Xan, OUK! OUK! Yuri! Vamos que vamos. Hobbit! Uuuuh! Axile! Uuuuh! Axile! Axile! Do jeito que a gente vai chamar esse bote aí. Wicadja! Uuuuh! Archi! Archi! Uuuuh! 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 Aí tá de sacanagem! Só vai mandar esses gringos Nilba! Archi! Archi! Uuuuh! 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 Ence! Tome esse 0-3 dos brasileiros aí, Ence! Ah, Saulo! Mas a Ence saiu 1-3! Não, mas tomou 0-3! Perdeu todas contra os brasileiros! Toma, Ence! Eternal Fire! Uuuuh! Eternal Fire! Uuuuh! Só! Uuuuh! 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 Gamer Legion A P.E.K.K.A.S Fúria 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 Foda-se, eu não queria Eu não queria, eu não queria a P.E.K.K.A.S Dourado Tô falando, se pagar dourado De gringo aqui, vai direto Pra minha P90, irmão Vai direto Pra minha P90 Herói Que Gamer Legion Uuuuh Uuuuh So Purpurinado Fiz na modo rápido Que deu sorte, ó Mano, e se dar só numa print stream Vai ficar coisa linda, hein Falando a true aqui agora Cê é louco Heroic Uuuuh Gamer Legion Uuuuh 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 Pera, que tem dois lá na Na COI Que é Portuga Os Portuga é Palmas Portuga é Palmas Agora eu não sei quem são os Portuga Mopos Mopos Gude Cauês Palmas Tecno Tecno Uuuuh Uuuuh Filho da puta Eliminou nossa Legacy hoje Salazar Uuuuh Uuuuh G G É U U Não é nem muito U Eu não tenho nada contra o G Não Nissin Mano, seria legal se o Nissin Metesse um desenho de miojo do lado do nome dele, né Cauês Palmas Emília Emília Boa noite, Saulinho Mais uma mesna live do Rei do Profite Emília Oxi, oxi, oxi Travis Uuuuh Henrique Bartim Palmas Biguzeira Biguzeira Homem tá jogando muito Mzinho Mzinho Uuuuh Fórester Uuuuh Fórester Senzi Uuuuh Senzi Uuuuh Estadudo Mano, esse adesivo da COE ficou muito good, né mano O adesivo da Coif foi muito ruim Fiz o pique e ganhei Nex God Ganhei uma caixa, peguei fúria e ganhei a Alpe Puta que pariu, que felicidade, irmão Você ganhou a Alpe, souvenir, Itra? Ela veio como, boyzinho? Qual estado? É que eu sei o preço delas de cabeça aqui já FT Float 0,23 8 mil reais 8 mil, irmão No Pix 8 mil reais no Pix Valor de skin coloca aí um pouco mais, né? Uns 35% mais Lean Vision Boa noite, Saulo Tô tentando escorregar o sub Mas não consigo algum motivo Pra me ajudar Tá tentando escorregar o sub Mas não consegue? Por quê? Alô, Twitch Tá querendo me derrubar? Mano, vamos até ganhar o adesivo dourado? Desafio Eu vou abrir cápsula Até ganhar o adesivo dourado Tu vai falir, então? Dois meses Saulo tá lá Isso é isso Peroqueci, peroquenou, né? Peroqueci, peroquenou Inclusive, daqui a pouco Já vai ser o sorteio do iPhone 15 Pro Max Mais um Apple Vision Pro Mentira Apple Watch, né? O Apple Vision Pro Mais um Apple Watch Mano, vocês gostariam Que eu realizasse o sorteio De um Apple Vision Pro Ou vocês preferem Outra coisa nesse valor? Acho que é melhor Outra coisa nesse valor, né? Prefiro o Pix Daqui a pouco É o sorteio do iPhone 15 Pro Max Mais um Apple Watch E tem o sorteio também De hoje Diário Que tá absurdo É uma faca Uma baioneta Blue Steel E mais uma AK-47 Headline Stat-Track Com 4 I Buy Power 2014, irmão Lean Vision Vamos lá Imperial Da Noma de hoje Também? Da Noma de hoje Também God Ganhou uma Classic Hoje Não sai Ciganete Parabéns Mano Vamos abrir No modo rápido Memo Até vir o adesivo Dourado Esse vai ser O desafio Até vir o adesivo Dourado A gente vai abrir Faz isso não Tu vai falir Saulinho Pô, uma hora Vai ter que pagar Né, mano? Saulo Sim Vou comprar aqui também Vai que nós ganha Da Team Spirit CSGonete Patrocinador Oficial Da Team Spirit Né, velho? Mas é fechado Com CSGonete Sendo assim Se não tiver time Brasileiro Pra torcer Nós vai torcer É pra Team Spirit Mas Minha vontade É que a Team Spirit Mame Que for pelo bem Do Brasil Pelo bem Do Brasil Eu torço Pra Team Spirit Mame Tonk Cara, três adesivo Branco Sai Um Até vir o adesivo Dourado Vocês acham Que vai vir Ou até zerar Meu dinheiro Que eu coloquei 2 mil reais Se não vier O adesivo Dourado Em 2 mil reais É F Monez Menos de uma hora Pra fazer os palpites Saulão Ah não Mas em duas horas Nós já ganhei Esse adesivo dourado Em uma hora Pops Prometi pra Deus Fúria passando Imperial Vou montar Duas AKs Com os adesivos De todos os jogadores É isso Irmão Olha esse adesivo Da Team Spirit Na Print Stream Vai ficar Coisa maravilhosa Porra Porra Não é possível Ô PGL Na moral mesmo Só gratidão aí Pelo credenciamento Na humilde aí Que você fez Saulinho No mejo Liberou aí O acesso Agora porra Três Tá de sacanagem Né Quatro O que é Seis Né Porque tinha um aqui embaixo Seis Mano Esse Major Eu acho que é recorde de adesivo amarelo Eu acho que a cor que mais tem adesivo Nesse Major É a cor amarela É amarelo e branco O da P Uh Cacerato Fala dele 1962 Tá lá Porra Que é 1962 Data de Ah Tá lá Data de nascimento Ano de nascimento Do pai dele God Homenagem God Homenagem Adesivo dourado Foi do Teses Foi do Teses Mas Teses Sabe o que que tu merece Teses Na verdade tu não merecia Nem tá no meu inventário Tá Tu não merecia Nem tá no meu inventário Primeiro Primeira observação Mas aí vai ser Desumildade total Pra cima de tu Né Então tu merece Teses Estar Mano Não é nem na minha P90 Tu não merece Nem tá na minha P90 Tu merece Estar na minha PP Bison Irmão Cadê a PP Bison Cadê a PP Bison Porra Não tô nem achando Essa merda Porra Não é possível Cadê essa Bison Cego Cego Ah Aí Teses Ó Na posição Nobre Na posição Nobre Na posição Nobre Da minha PP Bison Se sinta Homenageado Aí Teses É isso que tu tá merecendo Agora Agora já Que nós já ganhou Adesivo Adesivo Dourado Mas continua Porque nós já comprou As capas Era pra nós já ter Parado Né Agora nós Continua Até abrir Isso aqui Tudo Não foi uma God Homenagem Mano A ele Eu poderia ter vendido No mercado da Steam Por um centavo Também Eu acho que seria Uma homenagem Boa É o valor Que ele vale Arroz Doce Ai Cliquei no segundo Monitor Aí Arroz Doce Porra Não é querendo Puxar Tipo Porra Dá moral pra gringo Não Mas esse adesivo Da Cloud9 Também ficou lindo Não tem como A gente não pode mentir Também Cacerato Roman Estico Uh A pecas Herói Que Opa Purpurinado Porra Essa herói Que purpurinado Acho que ela merece Um lugar Na minha XM Não Na XM Não merece Nem fudendo Talvez Ali na minha M249 MP5 E digo mais Esse da Cloud9 Veio wood Pera aí Não Veio normal Achei que tinha vindo Brilhante Digo mais Se vier outro Dourado Que não seja De BR Irmão Eu vou colar Em alguma Arma Default Aqui não está Pelo BR Irmão A gente não quer saber De gringo Aqui não Vou colar Em uma skin Default Pem God Europem Né Velho Imperial Imperial Porra O No Way Só veio um Né Pra nós Só veio um No Wayzada Depois a gente vai Abrir mais Buscando No Way Dourado Depois olha o valor Do adesivo Do teses Que você colou Na skin Não quero saber O teses Não vale um real O teses Não vale um real Felps Henrique Nick Bell Tamo junto Meu querido Forest Estadudo Belpera Acabando Nex Salazar U Sei lá o nome Desse cara Vini Linguissudo Calma Calma lá Linguissudo Linguiceta Linguissudo É foda Partim Pate Lato God Lato God 910 Mais um Vermelhinho Sabe o que o 910 Merece Irmão Rola Não 910 Tu é bom Né 910 Tu é bom Né Porra Pior que esse adesivo Do 910 É a carinha De valorizar Pra caralho Né Mano Ah Não vou azaralhar Com ele Não Ah Do teses Eu quero que se foda Mas o do 910 É a carinha De valorizar Bem Não É vou deixar quieto ele aqui Não vou azaralhar com ele não Tá ligado Sabe por que? Porque parece o adesivo do BT Velho Vou manter porque parece o do BT Esse do 910 Dá pra vender 200 reais Tem encomenda por quanto? 27 Deixa ele quietinho aqui Já azaralhei o teses mesmo Ó o no cu do teses né irmão Ah lá Clã E agora de revés gay Eu vou fazer o meu redondo aqui Tá Fúria Imperial E pen King Spirit 3-0 Fazer o que né Tem que ter Demon Goal 0-3 E X-Tatic 0-3 Quais são os confrontos de amanhã mesmo? É pen contra call Porra na real Que call Fica 0-3 Mano Mas a gente tem que torcer pela call A gente tem que torcer pela call Pra trazer vaga legend Pra nós Eu não Tem que torcer Tem que torcer Tem que torcer Pra trazer vaga legend Ah atualizou aqui Clã Acertei aqui O meu redondo Ficou prata Porra aqui passando No 3-0 Eu vou colocar G2 No 3-0 não No 3-1 G2 A Imperial joga contra A Fúria contra G2 Imperial contra Virtus Pro Se a Imperial vai ganhar da Virtus Pro Eu vou colocar Virtus Pro passando E eu vou colocar Vitality Porra eu tô em dúvida Se é FaZe ou Vitality 3-0 Eu não acho que eu vou de Vitality 3-0 E FaZe passando Ah Saulo Você é lunático Pode falar a vontade Irmão Eu passei Garantiu o meu redondo Errando 0-3 E acertando classificados Irmão Aqui Eu acertei classificados Errei 0-3 Tudo Aí vai ter gente aí falando Porra Saulo Você passou na Bita Mas o cara tipo Acertou o 0-3 Coyancal O meu foi mais hardcore Eu acertei 3 classificados 5 classificados Acertei 5 classificados Irmão E aqui é o sonho É o dream É o dream Irmão Aqui é Team Spirit Vitality 3-0 Pura Imperial e PEN G2 Virtus Pro FaZe The Mongols X-Tatic 0-3 É isso mesmo Saulo Vitality vai jogar contra a Spirit O primeiro jogo é Vitality e Spirit? É tinha que fazer a simuladola Né? Mas eu não vou não Eu não vou fazer a simuladola não Esse daqui é o redondo E liberou mais uma fichinha souvenir Eu vou pegar Da Mirage Imperial Contra Gamer Legion Tá lá né? Aí guys Foram dois adesivos dourados Tá lá pelo conteudinho Ganhamos bastante adesivo legal E é isso Depois a gente vai atrás de mais Já pra nós abra a janela e o clima é de domingo Na hora de tiro do plástico meu esportivo Na cidade jogo que dá sorte piteira de vida Na cidade jogo que dá sorte piteira de vida